olá abençoados eu sou o genilson do canal acelerando frutos estou aqui com essa estarquia é de amora no vaso irei mostrar vocês agora aqui está nesse balde que costumam chamar de vaso como vocês sabem olha só como é que está de amora já tem bastante olha só interessante não é é simples fácil de fazer fazendo os procedimentos corretos como vocês podem ver em bastante ok abençoados olha só aqui centralizando o sistema visão melhor olha só esse outro galho aqui olha tem bastante sucesso nessa estar aqui é isso abençoados espero que tenha gostado de ter aí em sua casa uma mora no vaso colocando o fruto até os próximos vídeos e obrigado por me acompanhar nesse canal ok